Porto Velho é uma cidade conhecida por todos como o local onde altas temperaturas são registradas todos os dias. Para driblar tanto calor, o jeito é ligar o ar-condicionado. Em busca de diminuir a temperatura em espaços internos e fazer isso de uma forma mais econômica, acadêmicos do curso de engenharia descobriram a nova técnica, reutilizando caixas Tretapac, embalagens de leite ou suco, por exemplo. Além de tudo, ele é um material muito bem composto. Ele tem quatro camadas de papelão, que são ultrafinos, tem a camada de alumínio, tem a camada de plástico, que é um importante isolante térmico para os alimentos que ela mesma transporta e empresas também que utilizam desse material. Algumas características no material que proporciona isolamento térmico. Isso já é próprio da caixinha. Ela já existia, a aplicação dela em outros locais do Brasil, inclusive no exterior também, que fazia principalmente a isolação em termos de frio. Então, a pessoa reveste e internamente ficaria mais quente aqui. E como ela é isolante, ela isola a temperatura externa da temperatura interna. Atualmente, o projeto possui 16 integrantes e, em fase de testes e pesquisas, estão fazendo o revertimento da segunda casa. Mas antes de chegar na aplicação, a primeira etapa é conscientizar as pessoas que estão em volta a importância de reciclar e encaminhar as embalagens nos pontos de coleta, para que assim possam ir para a fabricação. Após a higienização das caixinhas, a gente leva essas mantas para a nossa sala de confecção, que no caso, por enquanto, está sendo aqui na casa de uma das voluntárias. A gente costura essas caixinhas e, com isso, a gente confecciona uma manta em média 4 metros de comprimento para chegar na casa já semipronta, só na aplicação, e facilitar o projeto e o andamento. Para se ter uma ideia, no revertimento de uma casa de em torno de 50 metros, são necessários utilizar 4.500 embalagens. O resultado é a diminuição da temperatura, em média, 8 graus. Foi nítido o conforto térmico, a isolação, vedação do ambiente interno quanto externo. Normalmente, a família carente é aquelas casas fechadas de madeira, com algumas aberturas. Inclusive, na casa que a gente instalou anteriormente, em uma das ocasiões, tinha, inclusive, cobra entrando para dentro da casa. Então, ela já faz a vedação do ambiente. As escolhas das casas contempladas são feitas por indicações. Na sequência, é feita uma vistoria no local, para atender as necessidades da estrutura antes da aplicação das mantas. No geral, a instalação elétrica é muito precária, a gente precisa fazer a reinstalação elétrica, divisórias. Tem casas que não têm divisórias. A gente compra, a gente recebe doações também de material para a gente fazer divisórias, para a gente poder, assim, aplicar a manta. Com essa ideia, os acadêmicos hoje fazem parte dos Engenheiros Sem Fronteiras, iniciativa desenvolvida na França, que hoje conta com mais de 60 grupos espalhados pelo mundo. Uma organização com o intuito de estimular a troca de ideias entre as diversas instituições e conectar os profissionais para contribuir com a criação de uma nova geração de engenheiros mais preocupada com as causas sociais e mais atuante no cenário mundial. Em Porto Velho, nós somos um dos primeiros núcleos da região amazônica, né? Se não me salvo engano, tem um em Salinópolis, que é no Pará, e agora o nosso núcleo em Porto Velho. Nosso maior intuito é ter engenharia como base em transformação sustentável, né? E trabalhos também sociais, com finalidades sociais na nossa região. É poder trazer os benefícios da nossa teoria de conhecimento da sala, de devolver para a sociedade. Como uma das nossas integrantes da ONG diz, nós somos todos bolsistas, né? Do governo federal. Então, nada mais justo do que quem paga essas bolsas é o próprio público. O resultado é visível na vida desse casal. Apenas os dois moram nessa casa localizada na zona leste da capital. E com a ajuda dos acadêmicos, conseguiram minimizar as temperaturas e estruturar a residência. Melhorou muita coisa o serviço em si da casa aqui, né? A instalação da luz, a pintura. E esse trabalho do projeto da Armanta, que agora começou, né? Mas eu estou achando muito ótimo esse trabalho aí. Eu não esperava a minha casa ser contemplada, né? Os pessoal que dão bem atenção para a gente, são educados, né? E nós gostamos muito dessa turma aí, tá bom? A pena que ia estar terminando o serviço, a gente vai ficar com saudade. Apenas o serviço, a gente vai ficar com saudade.